É isso aí pessoal, vamos lá pegar o nosso caminhão, a carreta do Mazzaropi. Só na fuleiragem, tá ali ó, estamos com esse borbão, que fez muita visualização no busco, tem direito a carreta. Vamos pegar aqui, estamos em Maceió, aqui no Porto, o naviozão ali, ainda vamos pegar a carreta e vamos fazer show lá em São Miguel dos Campos. Carreta do Mazzaropi, fez 500 visualizações, tem direito a carreta. Bacana, vamos levantar as patas da carreta, aquela ali ó, pegando o botão, levantando as patas da carreta. Levantou, vambora, prendeu as luzes aí, tudo certinho. Vambora pessoal, lá para São Miguel dos Campos, cidade aqui perto de Maceió. Vambora, beleza, vamos registrar a saída aqui ó, bacana. Vambora, dá muitas fotos, naviozão aí do lado, ó pessoal, bacana hein. Naviozão aí, ali também tem um naviozão ali ó, bacana demais. Vambora, vambora, vambora que não precisa não atrasar, precisa não atrasar aqui. Pessoal todo dia vídeo de nerd, hein. Não deixe de se inscrever no canal aí. Também você que se pede vídeos aqui. Que é a questão de se inscrever hein. É isso aí pessoal, todo dia multiplayer. E é o seguinte pessoal, vou deixar aí também o canal da Virgínia Lully, o novo canal dela porque o outro, o outro canal deu problema né, então aí ela tá com o canal dela, Virgínia Lully e vou deixar também o canal do meu amigo Adestúdio, canal bacana, eita, a Rita tá balançando mais do que. Aqui é o tempo da Carla Pérez, ela rebolava mais, olha o Corinthians aí, ô Corinthians, vai pra lá Corinthians, eita, entrando aí, olha o Corinthians, vai ó, Caí tem umas horas que tá dançando, hein pessoal, tá dançando, opa, segurou, Caí tá meio alta essa Caí da Dança, mas se não fosse o Zé Pobinho, você ia me trair, eu não queria saber. E aí, tamo indo lá pra São Miguel dos Campos, pessoal, deixa eu ver aqui onde eu tenho que entrar, é aqui, Grigínia, Salvador, Aracaju, isso aí, Recife, João Pessoa, isso aí, Mazarópio, só na pudeiragem, vamos entrar aqui, pessoal. É isso aí, já tem um busão aí, pessoal, voltando aí, voltando aí, vocês vão encontrar aqui. E aí, eu vou encontrar aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, vamos entrar aqui. Eita, gasgou aqui, viu, pessoal. Deixa rolar. Estamos voltando aí. Agora está minha... O barco aqui. Caracajú, Recife... Vamos lá, com a tarope ou só na puleiragem. Bacana. Já também, TV Felipe Produções e AD Studio, se você não tem uma foto bacana, é lá no AD Studio, viu, pessoal. Salvador, Aracaju, Recife, não, pessoal. Vamos lá para... Sentido... Aracaju, Sentido de... Sentido de Salvador. Vamos entrando aqui, deixa eu... Vamos entrar aí. Segura aí, tio. Pesada a carreta, 25 toneladas, meu irmão. Está super pesada, hein. Vamos lá, Recife, Maceioca, Campo Largo... A pessoa... Ainda vamos aqui, para essa cidade aqui, ó. Deixa eu colocar mais outra música aqui, que entrou uma propagandas aqui, no... No som do... Do nosso amigo aqui. É sempre assim. Agora... Solta outra aí. A sua música está pondo essa aí. É, rapaz. Aí, pessoal. Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro. Passamos dela. Do Oeste. É... É... Para lá. Vamos lá do... Dos... Campos. Só na puleiragem. É isso aí, 2018. Então, vou deixar o TV Felipe Produções também, que é o nosso grupo terçao. As nossas carretas lá. Nossos comboios. Nossa turma... Também está... O canal dele é muito bacana, também. O Estúdio, que é o cara aí, que faz as... As divulgações aí, dos artistas também, aí. Vários... Faz várias... 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 Faz foto-arte, viu, pessoal. Deixa você... A sua foto bacana, mano. Várias... 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 Carretas... Carretas... Essa carreta está muito boa. Essa carreta... Troca de carreta... Essa carreta... Está muito boa. Tá calco. Olha... As bolas... Muito... 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 Muito mole. É isso aí pessoal, todo dia vídeos de nerds, não deixe de se inscrever, viu? E você que se inscreve, deixa marcar no sininho, no sininho aí e dá também aquele joinha que é um positivo, não é isso? Que é pra fortalecer o canal. É isso aí, fazer a opção, nosso vídeo simulado aí, tá bom. O mapa do EAA BUS, não é BUS não, esse aqui é o EAA BUS comum, é um do nosso amigo jogador estranho, todo dia vídeos e nerds, mais de 100 vídeos, epa, epa, pegamos aqui uns buracos aqui pessoal, eita, a carreta tá dançando aqui pessoal, eita ferro, tem uns buracos aqui que a carreta pulou mais que cabrita, já bateram ali ó, vou até sair daqui ó, vai corinthia, olha aí ó, começando o corinthia, vou sair fora desses caras aqui ó, a carreta tá acompanhando o rei da puleirade aqui, fazendo os pulinhos dela aqui, que legal, que legal, e aí fica fi, neném é o Bazarat? o que eu tô falando contra o rei da pucinthia, você viena aí, vou Estamos chegando só um ideal do Oeste São Miguel dos Campos Vamos entrar aí, pra ver se eu vou entrar vou direto Não vou direto, vou entrar lá na outra Onde não para na carnagem Isso ai, show de bola A fujinha ai, daora Fusinha de arrancada ai das minas Salvador Catita É rosa né Catita é uma menina que simula aqui Faz slime, escobolho Traço pra Catita Traço pro Anderley também Anderley Games Tá sempre com a gente ai Faz live direto ai Anderley Games Ele é de Pernambuco É de Pernambuco Acho que ele era de Aracaju Ele era de Aracaju Não era de Aracaju não Eita Caru aru Vamos embora nesse hotel ai pessoal O negócio enrolou tudo aqui É o Vanderley Abrazo Vanderley Tamo junto Vamos terminar aqui nesse hotel pessoal Tirar foto aqui ó E o show vai ser daqui a pouco Nas puleiragens Isso ai Terminando a multa Mas terminando o vídeo pessoal Vamo lá Estacionar ali Parecendo a Muriçoca Parecendo a Muriçoca Parecendo a Muriçoca Tá rolando confusão Tô falando por ai Que eu tô saindo é com o canhão 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 Saiu armado né meu Não tô saindo com o canhão Armado então Ninguém vai mexer com você Isso ai pessoal Fechando por aqui Agradecendo a todos Terminando a música Nós terminamos o vídeo ai Isso ai Desculpa as toces ai É muito Muito gelado São Paulo tá muito quente aqui Aí Tamo junto pessoal 10 minutos 11 minutos de vídeo E é isso ai Abraço A todos Vamo se inscrever Vamo levantar o canal ai Fui